Oi estilosas, tudo belezinha? Hoje eu vou trazer pra vocês essa maquiagem que é um pouco diferente Que é um... eu passei um dourado na própria móvel e um esfumadinho de rosa com marrom Não tô parecendo rosa porque como ele tá misturado com marrom, ele ficou mais puxado pro lado do vinho Mas é rosa Eu achei que ficou uma maquiagem muito bonita pra festas, pra até formaturas e casamentos E quer saber como eu fiz? Então vem comigo Vamos começar usando o corretivo como fixador Vou passar ele em toda a própria móvel E rente a sobrancelha também Vou vir com um pincelzinho pra esfumar essa sombrinha marrom E vou marcar o côncavo com ela, com batidinhas e depois eu vou vir esfumando Ó, vou marcar o côncavo e o cantinho externo também Vou marcar o côncavo e o cantinho externo também Vou marcar o côncavo com a madrinha Vou vir com rosa, com esse pincelzinho também mais fofinho E vou depositar ele com batidinhas, ó Só ali no côncavo, por cima dessa sombra marrom Vou vir com esse pincelzinho fofinho pra esfumar, esse pincel tá limpo E vou esfumar essas duas, mesclar essas duas cores Vou vir com o marrom de novo pra dar uma reforçada ali Mais escurecidinho, um pouco abaixo do côncavo E ali no cantinho externo Vou vir com essa sombrinha cintilante, um champanhe cintilante Vou iluminar abaixo da sobrancelha com ela Vou voltar com aquele pincelzinho fofinho pra mesclar essas duas cores, né? Pra não ficar de visão Vou vir com esse douradinho, que ele é um ouro envelhecido Vou usar ele na pálpebra móvel Vou iluminar o cantinho interno com ele também Vou voltar com o pincelzinho marronzinho lá com a sombra marrom Como eu não tinha maquiagem, tava sem base e tudo Então eu limpei o cantinho com o demaquilante mesmo, tá? Pra ficar bem puxadinho Peguei rente aos cílios inferiores em direção à sobrancelha Como sempre, eu não dei conta de gravar o delineado Mas eu fiz delineado com essa caneta, que é muito boa Vou vir com a sombra rosa, mesmo que a gente usou lá pra esfumar o côncavo Vou passar a rente aos cílios inferiores, ó, até a metade Na outra metade, gente, eu passei a mesma sombrinha, tá? O mesmo ouro, a cor ouro velho Vou vir com aquele marronzinho Vou esfumar por cima desse rosa Ó, nos cílios inferiores Encontrar ali no cantinho, ó Vou vir com o preto pra gente passar em cima do delineado Pra fixar mais, apesar que essa caneta ela seca rapidinho Acho que isso foi mais uma mania mesmo Ó, vou vir com o lápis para olhos e vou passar nos cílios inferiores ali, ó Quer dizer, desculpa Na linha d'água, inferior e superior, pra ficar bem pretinho Vou passar muita camada de rímel Pra os cílios ficarem bem grandão Porque eu não vou usar se expoche isso Vou passar só a máscara mesmo Então eu vou usar ela tanto no superior quanto no inferior Ó, suja um pouquinho lá e não esquece Quando sujar é só vir com o cotonete limpinho Esperar secar e passar que sai tudinho E é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê um like pra mim Me ajuda divulgando o vídeo Comentando Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Continua acompanhando as novidades na página do Facebook e no Instagram Obrigada por ter assistido Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma